Como você vai escolher a semente? Amélia, posso pegar um tomate do supermercado e plantar? Pois é, muita gente faz isso Encontrei aí um tomate hiper doce, hiper bonito Então, vou plantar essa semente aqui E muita gente obtém um resultado desastroso Por quê? Porque provavelmente esse tomate aqui era um híbrido Híbrido, Amélia, o que significa isso? Híbrido, hibridização É uma técnica utilizada em laboratórios Ele pega as melhores características desse tomate E as melhores características de um outro tomate Seria um cruzamento genético dessas duas características Que resulta aí num outro tipo de tomate Vamos dizer assim, num palavreado mais simples Esse tomate aqui, ele é um tomate azedo Porém, resistente a doenças Ótimo, uma característica muito boa Ser resistente a doenças, certo? Só que esse outro tomate aqui Ela é fraquinha, ela logo adoece Pega pragas com facilidade Porém, ela é um tomate hiper doce Hiper gostoso, né? Tem boa aceitação no mercado por ser doce Então, o que faz? Junta esses dois tomates Pega as melhores características dela E forma um outro, o terceiro tomate Certo? Vamos dizer aí que esse aqui é o terceiro tomate Que surgiu dessas duas espécies Isso significa que esse tomate aqui Ela é um tomate doce, gostoso e resistente a doenças Ótimo, perfeito, certo? Mas, quando nós plantamos esse tomate A semente desse tomate Ela não vai ter essas mesmas características deste tomate Ela vai voltar a ser aquele tomate Antes da hibridização Ela pode pegar as características anteriores da hibridização Ou seja, pode formar aí pra você um tomate resistente a doenças Porém, azedo daquele primeiro tomate Ou ela pode ser um tomate doce Porém, fraquinha Que pega doenças com facilidade Entendeu? Isso seria hibridização Por isso, não é aconselhável que você plante a semente desse tomate Por isso, nós aconselhamos as pessoas que estão iniciando Começar a plantar de envelopes Dentro dos supermercados existem já aquelas prateleiras Onde tem vários envelopes de tomates Então, o ideal seria pegar aqueles tomates Ok? Mas, se você já tem um pé de tomate Aí sim, fica muito mais fácil Você pode fazer uma estaquia desse tomate aí Que você gostou Portanto, nós indicamos aí pra você Que nunca plantou um tomate Começar a partir daqueles envelopes Que vendem no supermercado Em qualquer supermercado, qualquer garden Eles vendem sementes Envelopes de sementes, certo? Então, aqueles são próprios pra você plantar E obter um resultado bom Agora, se você já tem aí um pé de tomate Que você gostou desse tomate Aí, você pode até retirar os galhos Desse tomateiro aqui e plantar Aí, esse galho, né? Dando tomates, ele vai ser igualzinho a planta mãe Esse aqui, olha, já tem tomates aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha Ele tá num vaso pequenininho Mas ele já tá formando tomates Olha, tá vendo? Esses tomatinhos formados, né? Se você pegar este galinho aqui Olha, vamos ver se dá pra ver o galinho Tem um galinho aqui, olha Esse aqui Esse galinho aqui E você plantar ele Ele vai formar um tomate Igualzinho esse Com o mesmo sabor As mesmas características Dessa planta mãe aqui Então, você já escolheu o tomate Que você quer plantar? Seja aqueles grandão Seja aqueles pequenininhos, né? Então, vamos lá Nós vamos ter que observar a embalagem desse tomate Eu trouxe aqui uma embalagem de uma semente japonesa, né? Pra eu não puxar sardinha pra nenhuma empresa De sementes brasileira Porque eu não tenho nenhum patrocínio delas, né? Mas você pode ver atrás das embalagens da semente De qualquer semente, gente Tem um gráfico desse jeito aqui, certo? Você vai observar esse gráfico Qual é a melhor época para plantar? Qual é a melhor temperatura que ela desenvolve? Qual o melhor pH que ela se desenvolve? Mas também não precisa ficar tão, 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 tão preocupada com isso, tá? A maioria dos tomates, ele fala que a melhor época para plantar é ali no verão É isso mesmo, no verão Porque o tomate, ele gosta de calor Ele se desenvolve rápido no calor Ele dá frutos mais doces no calor E a cor do tomate, ele fica muito mais vermelho no calor, né? Porém, no inverno também você consegue plantar tomate Ela se desenvolve um pouquinho mais lento Devido ao frio, né? Mas a gente consegue ter um ótimo resultado Mas nós precisamos tomar certos cuidados Que nós vamos falar um pouquinho mais para frente Como o Brasil é um país grande E o clima varia muito de região para região Existem sementes que são próprios para aquela região, certo? Enquanto aqui no sul nós temos um clima frio Então existem sementes que são propícios para o clima frio E tem sementes que são propícios para o nordeste Que é uma região árida, vamos dizer assim Então a gente pode procurar esse tipo de semente Sempre observando aí atrás das sementes, né? No local onde está escrito época de plantar, né? Os melhores tomates, eles são produzidos aí na primavera e no verão, né? Mas lá no nordeste já é diferente Lá sempre é quente, não é verdade? Então há muito mais probabilidade de você acertar Quando você encontra um tomate, um envelope de tomate Que seja propício para a sua região, ok? Mas, então, vamos à prática agora, né? Vamos plantar a nossa semente Te espero aí no próximo capítulo E aí Tchau, tchau! Tchau!